É jovens, os velhos emuladores. Vocês não pensam que o emulador nasceu há poucos anos atrás. Vocês sabem que lá nos anos 90 foi o início dos grandes heróis da emulação, meu jovem, que hoje te ajudam a não ter que comprar um cartucho caríssimo, um videogame caríssimo, para se divertir com o jogo da sua infância. Isso vale também para computadores e sistemas operacionais, sistemas operacionais completos. Meu jovem, lá nos anos 90, esses caras estavam desbravando o caminho do conhecimento para a criação dos emuladores. E isso faz parte da história retrô, faz parte da nossa história, da nossa cultura retrô. Os emuladores antigos, as suas primeiras versões, com defeitos, com erros, com falhas que foram sendo corrigidas ao longo do tempo, fazem parte de tudo o que hoje existe, meu jovem. Foi o primeiro degrau dessa caminhada em criar a emulação quase que perfeita. E isso está desaparecendo, jovem. Já não se encontra com facilidade os emuladores. Os jogos estão preservados, mas os emuladores, os antigos emuladores, quase não se tem notícia, jovem. Esse site que vocês estão vendo aí na tela, passou aí na tela e também está na descrição, ele guarda um pouco e vale a pena fazer o download e guardar. Criar uma pastinha ou de emul... é, meu jovem, preserve, levante o dedo para preservar um pouco da história dos emuladores no mundo.